Guste Valeu, Guste Pois é De novo recordista em dar mais tiro e não matar Sou eu Acho que só tá dando pra jogar Dash 12 mesmo, igual eu fui na Labs lá Matei todo mundo, pronto Vai tomar no cu, cara 14 acertos, meu pai Tá maluco, velho Tá de sacanagem com a minha cara um bagulho desse Só pode Esse jogo tá de brinquedo E time, velho Vai tomar um tiro de FMJ e morro Ah, vai se foder, velho Não vou usar mais capacete Desisto Não compro mais um capacete nesse wipe MJ Revoltante um bagulho desse Tá louco, velho Revoltante um bagulho desse E o cara de FMJ, velho Ai se foder, velho Dá só um tiro na cara e o morro 14 acertos, velho Que jogo ridículo, mano Tá totalmente bugado essas balas, velho Tá tudo cagado Tá maluco É igual É igual o O Desmond falou mesmo Que a 762 tá Que os bagulho Que a bala não tá registrando direito Tá maluco, filho Nunca na minha vida Eu tinha dado Nesse wipe eu já Eu já morri pra um cara Que eu dei 15 tiros E agora Morri pra um cara De 14 Nunca na minha vida Nas minhas quase 5 mil horas de jogo já Eu Eu Deixei de matar alguém Com mais de 8 tiros Teve um cara Eu lembro uma vez Eu ainda tiltei Porque o cara tomou 8 tiros E não morreu Ou seja Era Raro Você dar 5 ou 6 tiros Num cara e ele não morrer Tá ligado Agora eu tenho que dar o dobro Tenho que dar 14 Tenho que dar 15 E ainda assim eu morro Vai se foder Pior wipe da história Eu uso livre Firme Eu uso livre Não tinha o galo Guardei essa merda agora Essa chana cabeluda Deixa eu ver se eu consigo comprar umas balas aqui no Peacekeeper O negócio é só usar M62 mesmo Ai nunca tá disponível Essa buceta E ódio também Nunca dá pra comprar essa chana Nunca dá pra comprar essa chana Aí terminei a quest Do carisma Finalmente Demorei um pouco Como é que foi Fala botino Lixo Comprou um quê? Um Duno Titan S Que isso? É de comer isso aí? É de comer isso aí? É de dar uma comidinha É de dar uma comidinha? O problema não é a arma A arma é boa Tá ligado? A gente acertou 14 tiros do cara O problema Tá sendo a munição A munição Essa munição PP Tá horrorosa E a única munição Que tem pra comprar Dá 7.62 Tá um lixo Já foi falado lixo Não sei o que você tá falando não Cadê as DT mano? Não posso comprar não? Acho que eu não posso comprar as DT ainda Eu compro uma DT Vou fazer Ah vou montar uma Vou montar uma S.A.58 então Salve S.A.58 Durin-dum-dum-dum 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 Deixa eu ver quantas M.62 eu tenho Tenho 800 Vou só usar M.62 Foda-se Vou botar M.80 só no último paint Ainda só metade Cansei De ficar morrendo Dando mais tiro Que os outros Ainda se foda Foda-se Na Leves hoje As duas primeiras Foi a mesma coisa também Ah 6 tiram o cara O cara não morria 7 tiram o cara não morria Aí fui lá e peguei Logo uma Ashe-12 Pronto Aí limpei a porra do mapa inteiro É assim que funciona Tem que usar bala boa mesmo Senão você só se fode Ou então Só cagando mesmo né Igual esse merda Cagou na minha cara Se foda-se Caga na minha cara Merda Dá uma seringa Ah é Levar dinheiro né mano Pra gente extrair no Uber Qualquer coisa Tô esquecendo do Uber E do Paracord também né mano Dá pra extrair Eu tô Tô viajando Velho Posso extrair ali do lado Mano Se bem que agora Eu só preciso ir lá no carro Eu preciso pegar esse bagulho de novo Deixa eu ver Aí não preciso Ah só preciso ir no carro Então foda-se Muito obrigado pelo sub Valeu Valeu Falks Pelo oitavo Lopes Daniel C Valeu Pelo sexto Gutz TVZ Valeu Pelo quinze Edu Valeu Pelo quatorze Ratork BK Valeu Pelo segundo Hugo Carmelo Valeu Pelo sexto FK Valentim Valeu Pelo doze Faz a wet dog Parte 4 Libera DT É isso que eu tô fazendo É o trabalho sujo Só que eu tô Parte 3 Tô na próxima, libera, né? Compre o fone aí, compartilhe esse momento com o chat Ah, sim, vou comprar, colocar meu endereço Meu cartão de crédito Caralho, Július, tá na Disney, porra Tamo junto, né, do pavão Valeu pros 26 Essa parte não Pô, mas qual parte que sobra de você comprar alguma coisa Além de você digitar seus dados pessoais Seu endereço e o cartão de crédito Tá de sacanagem, porra Ah, essa música é muito boa Vocês não tão merecendo Vocês vão voltar e eu escutar a Rihanna É isso que vocês merecem hoje Shine bright like a diamond O que que é esse link aí, Botino? AliExpress Ah, esse fone aqui que você quer que eu compre? Duno Titan S Pô, mas tá 400 reais aqui, pô Se eu importar isso aqui, vou ter que pagar a taxa da Janja Já vai gastar mais uma grana Já vai mais 400 quanto Faz o L Esse fone é absurdo de bom Ah, mas é bom pra ouvir música Ou ele tem um espaço Ou ele tem um Um palco sonoro bom também Porque esse fone aqui que eu tô usando é maravilhoso Tô ouvindo a Rihanna aqui Meu Deus, toma olhadinho Ah, não é que vai, mas Mas pra jogar é um lixo, pô Isso que é foda Nenhum fone entra no curar que eu já usei na vida Tem palco sonoro bom, velho Pra jogo ele é o In-Ir mais elogiado por FPS Ah, mas É FPS ou é Valorant? Pra Valorant, qualquer merda serve Só preciso ouvir os poderes E se tá na direita ou na esquerda Vai falar que eu não tenho pinto Ah Travou meu pá, gente Paguei 30 conto no meu casei É melhor que o meu headset Ah, o foda de fone entra no auricular também Tô lembrando que dói meu ouvido, velho Causando muito tempo Começa a latejar, meu Na orelha Tortura sonora não é música Mas aí vocês tão merecendo Se achar ruim eu vou começar a cantar aqui mesmo Sound bright like a diamond Sound bright like a diamond Too much Já achou algum cartão vermelho? Já achei Já achei no bolso do Fortnite Cartão vermelho Vendi por 30 milhões Mas era final de wipe Faltava duas semanas pra acabar o wipe Então eu nem comemorei muito Só falei Ah, o cartão vermelho Nem acredito Aí pronto Missão completa Só preciso trair agora Que é a parte mais difícil pra mim Só vermelho Achei dois no wipe passado É, no wipe passado O Lyndon Johnson Tava achando todo dia Todo dia ele chegava aqui Achei um cartão de tal cor hoje Ah, achei um cartão de tal cor hoje Agora eu tô com tal cartão Peguei tal cartão agora Foder, mano Abodo do caralho Vocês tão vendo fumaça verde ali? Que distância que dá pra ver a fumaça verde do pier Eu devia ter voltado e extraído na lighthouse, né, mano? Sou muito burro, velho Agora eu tô aqui atravessando o mapa Igual um idiota Só que não tá com fumaça verde lá Ah, sério, mano? O que foi? 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 Deixa eu ver Me mata aí E tem alguém morto aqui É pra te matar? Me mata Se não eu te mato Cara, eu tô tentando pegar minha faca aqui, mano Qual que é o botão pra pegar mili? Ué, tá falando B Não consigo pegar minha mili, mano Mano, eu queria gastar bala Bom, o que é isso aqui? Ah, mascrinha de level 4 O que eles trouxeram pra mim? Isso aqui nem entra Uma RD Uma RD foi montada Humilde Thank you Qual que é o seu nick, mano? Dá uma na bocanha Olha o nick desse imbecil Deixa eu ver Que bala que você tá usando aqui Maia P Aí sim, meu parceiro É disso que eu tô falando Quero ver eu dar 14 tiros num cara agora de Maia P E ele ficar vivo Mudo rig, mula Nossa, verdade, né, mano? Vocês são muito boas Mas que pode, velho? Ah, deixa que se rigue aí mesmo Vai ficar pesando Amanhã ele volta Amanhã ele volta Quando eu seguro Tem como craftar Maia P? Onde é que ele arrumou tanta Maia P assim? Nesse wipe tá tendo como craftar ou não? Ou dá pra comprar? Só achando? Mas tem uns lugares que tá dropando firme Eu tô com 250 Mais ou menos só achando Ah, mano Caramba Like diamonds in the sky Too rosy Too knight Saudade da neve Eu vejo todas essas moitas grossas Aí já fico Porra Na época da neve Não tinha moita nenhuma, mano Não só andava reto Agora é porra É moita pra todo lado Sua mãe ia ficar maluca Aqui do meu lado comigo Ela ia falar Nossa, uma moita ali Aí outra moita aqui Eita O que é isso? Valeate, valeu pelo terceiro mês Valeate Boa, terminamos as duas missões Matamos um trouxa aqui Burgos, a mutante ainda vale a pena nesse wipe Eu posso vender Se você usar pinto torto Em apunhadura e a coronha G3, tá usável Mas tá longe do que era antes Ela tá pulando igual uma cabrita Oi! Pera, minha mulher tá me chamando É Pera, minha mulher tá me chamando Pera, minha mulher tá me chamando Então, espéu pra lá Fim, tá usável Tô. Falando igual uma cabrinha E aí Berico, vem Lulu E aí Berico, vem Lulu E aí Berico, vem Lulu Vem aqui, vem Lulu Vem aqui, vai I'm bright like a diamond Too much Vou pôr uma Adele Então agora Peacekeeper Calvo de cria, terminei aqui Viu? As duas missões Contra a lista dos inquilinos Ah, essa missão que libera a DT pra comprar Encontre a carga A grupo ao longo da costa da terra Ah, essa aqui é da Light, né? Tem que marcar aquele container fedorento Hum Hum Vou tomar essas balas aqui. Achei que ele tinha colocado o Maia P. Tem BP também. Achei que ele tinha colocado. 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 Onde que está essa lista? Achei que ele tinha colocado. 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 A bala PP está toda cagada, mano. Não está matando, não. Bob Redes. Valeu aí pelos 16 meses. Opa, Bob Redes. 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 Você viu o vídeo do Dark falando que esse wipe está ruim com os ratos? Ah, cara. Tirando esse cara que eu morri na partida passada. Não estou sofrendo muito com os ratos, não. Estou sofrendo mais com cheater na gringa. Principalmente. E estou sofrendo mais com bala ruim, né? Usar essas balas. É muito triste essas balas aqui, mano. Preciso upar logo a conta para conseguir craftar as balas boas. Estou perdendo muita fight em que eu acerto mais tiro. Minhas balas são ruins. Dark é chorão demais. Não é, mano. É que o Dark é das antigas, né, mano? Ele jogou muito o Tarkov na época que o Tarkov era muito foda. Tarkov era muito melhor antes, tá ligado? Aí quando o cara das antigas joga hoje em dia, ele desanima demais, mano. Antigamente o PVP era franco. O bagulho era louco. O boneco era rápido, tá ligado? Era altas trocas da hora. Antigamente não tinha essa parada do cara ficar andando agachado pelo mapa sem fazer barulho. Para não fazer barulho, o cara só podia ficar parado. Se ele desse uma volta, fazia barulho também. Dark não pode reclamar de duro. Ele é o mais duro. Ah, eu não acho que o Dark seja o mais duro. O Dark joga... Pô... Ele joga, sei lá, tipo o landmark, tá ligado? Você não vê ninguém falando que o landmark é duro, mas o landmark é duraço, tá ligado? Joga tático, né? Boa noite, boa noite. Ah, tem que renovar mesmo. Se duvidar, vou passar a ad pra sub também agora. Vamos ver só. Essa live aqui só tende a piorar, filho. Cada vez mais ad. Daqui a pouco eu vou fazer cassino também. Vocês vão ver. Acho que é daqui pra pior, velho. Melhor não fica. Blaze Burgão vazou. Não, aí Blaze também não, né, porra? I'm a bad guy... Melhorou com o sonar? Melhorou que eu tirei tanto... Tirei na segunda partida. Melhorou tanto que eu tirei assim que deu. Oi? Caramba, tudo sujo! Comeu gostoso, filho? Ai, já tá limpo pra estar desse jeito aí ainda? Eu sou o melhor cara. Pai do ano! Porra, mano, preciso arrumar logo esse ombro aqui. Consegui carregar meu filho no colo, velho. Tô ficando com ele dois minutos no colo, já não tô aguentando de dor. Antes de falar, nem esqueci de ver o resultado do meu exame, da minha ressonância. Tem que marcar o retorno do médico também, pra gente ver se eu vou precisar fazer cirurgia. Tchau! 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 Era os... Ah, mano, era o boys, nem fodendo, velho Era o boys Que tava ali, mano, que me espotou Que azar da porra, mano Osmar Camargo Tiro no pescoço Lógico Que azar da porra, mano O sanitário tava ali Perdi as balas Não usei uma bala Quer dizer, usei uma, né? Quebrei o vidro Quebrei o vidro Usei uma das balas boas Que pariu Brincadeira, um negócio desse Perdi as balas boas O moleque me deu, velho Parampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp Peguei o pior respawn pra chegar no resort Cheguei aqui e já tinha um cara me esperando aqui Cheguei aqui e já tinha um cara me esperando No bagulho Isso é horroroso ainda É então, a máscara level 4 né Eu tava usando a máscara level 4 e tomei no pescoço Mas ali não tinha o que fazer, tá ligado? Tinha um cara, o cara tava ali na escada O cara tava ali na escada Aí eu fui tentar sair do cara né mano Aí os guardas me espotaram Geralmente é 3 guardas O guarda, se ele der uma rajadão em você ele te mata Eu tava torcendo pra sair vivo Mas tava no meio do aberto No meio do aberto eu só vou tomar mesmo Azar da pega né mano Olha onde nasceu o sanitário Ele nasceu no quintal de cá do Do resort E o pior que eu não achei o sanitário hoje nenhuma vez Tamo aqui a noite inteira E ele não tinha aparecido Time fudido Vamos ver agora se a gente pega um time melhor Um respawnzinho melhor Urgão, tu acha que o Tarkov com mais infos pós-game Revisualização da raid a melhorar o game? Acho Inclusive uma das paradas que eu falo que tinha que ter no Tarkov Acabou a raid Por exemplo, essa raid aqui, tá ligado? Daqui meia hora ela vai acabar Aí daqui meia hora Eu podia ir ali nos arquivos do jogo Pra assistir essa raid igual no PUBG Ver por exemplo O mapa inteiro Ver onde tava a galera Quantos players tinham Qual foi o caminho que eles fizeram Consegui ver tudo Tá ligado? Isso aí tinha que ter mano O jogo já tem 6 anos já Os caras tinham que ter colocado isso aí já Pra saber, entender como é que o cara te matou Tá ligado? Tipo modo spec Só que reprise O que não pode ter é defcam Se ter defcam Acaba com o Tarkov Porque a galera por exemplo Que joga squad Se vale a pena Só se você comprar um 7800X3D Senão não vale Senão não tá valendo a pena não Se você comprar o 7800X3D Vale a pena Pro Tarkov né Pros outros jogos não O que eu tava falando A defcam A defcam Não pode ter no Tarkov Porque você tá no meio da raid Aí tipo Você morreu Aí na hora que você morreu Você poder ver onde tá o cara Aí você avisa seus amigos Que tá com você jogando por exemplo Ah o cara tá escondido em tal lugar Ah são 3 caras Eles tão ali em tal lugar Entendeu? Não pode ter defcam Mas tem que ter o replay No final da raid Isso daí ajudaria Por exemplo A denunciar cheater O matchmaking podia ser separado Solo só joga com solo Por aí vai Cara eu tava pensando Eu tava pensando nisso também Principalmente agora Quando passa depois do terceiro mês de wipe Igual a gente tá agora Você só encontra squad jogando Tá ligado? É muito difícil encontrar Cara solo E pra quem joga solo Pô é Pô é chato demais Você vai lá Ganha fight Mas daí você fica às vezes Sem bala Tudo estrupiado E vem o amigo dele E te mata Tá ligado? Pô é chatão Fora quando você não tem Quando os caras não tão abertos Esperando alguém passar Que daí você não tem chance De defesa nenhuma Só que o problema daí Nesse sistema É que a galera Ia poder ficar marcando De se encontrar Tá ligado? Se bem que Se bem que Se bem que eu acho difícil Com a quantidade de servidor Que tá tendo ultimamente É e o problema Ia ser a fila Às vezes você fica aí Dez minutos Cinco minutos Esperando Entrar numa partida E Quando você entra Aí quando acha a partida Tem sei lá Às vezes vai ter Três pessoas só na raid Se separar por exemplo Solo e squad Aí eu acho que vai dobrar O tamanho de fila Tá ligado? Não faz isso porque Ia aumentar a fila O jogo joga squad De dois contra três E vice-versa Quando você entra solo Tem no máximo Time de três Desconheço Essa informação Já matei Uns squads De quatro Cinco Cara É que a maioria Dos squads É squad De três Né mano Tá com saudade Do The Day Before Pra sempre a gente vai ter saudade Vai ser um eterno luto O melhor jogo Já criado na história Da indústria De games Melhor jogo da indústria Do entretenimento O The Day Before O jogo mais injustiçado Do mundo Pô aguento mais ouvir Essa banda O não sei o que Do dragão aqui Essa banda Acho que a gente ouviu Tanto né Nos últimos anos Os caras lançaram Lançavam um hit Atrás do outro Tá ligado? Que agora quando eu toco Você fala Meu Deus Essa música de novo Ninguém aguenta mais ouvir Essa porra Se imagine dragons Mas quando você ouve Pela primeira vez Quando ouvia Pela primeira vez Era maravilhoso Pelo que acompanha Aqui na live Raramente é solo Versus solo Sim Raramente eu pego Um cara solo Geralmente tem que matar No mínimo dois E as vezes acontece Você pegar o cara solo Acertar 14 tiros nele 15 tiros nele E ele não morrer Nesse wipe Porque tá acontecendo muito Não é? Não é? Ha 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 Que barulho foi esse? Um vagabundo atrás de mim. Um vagabundo atrás de mim. Tem vagabundo em todo lugar, pô. Pelo amor de Deus. Acho que eu vou trocar de server, rapaziada. Não é possível. Eu tô sendo cercado pela... Por frente e pela trás aqui em toda partida. Vou ter que trocar de server. Não tá dando pra jogar no BR, não. Bosta líquida. É isso. Não dá pra jogar no BR, não. Tá foda. Toda hora tem alguém na minha frente ou atrás de mim. É incrível. Já é a quinta vez, já que tem alguém. Quinta partida seguida com alguém... Com alguém na minha frente me esperando. Impressionante. Aí eu voltar pro server BR. No primeiro dia, tranquilo. No segundo dia, já começam uns bagulhos estranhos. E no terceiro dia, começa a ficar insuportável. É sempre assim. Vou ter que voltar a jogar na gringa mesmo. E enfrentar os cheaters. Acho que enfrentar os cheaters é menos frustrante do que toda hora ter alguém... Me perseguindo. Pelo menos o cheater aparece ali, normal. E já me mata logo. E foda-se. Vou abrir meu exit lag aqui e ser feliz. É sempre um cara na moita. Mas que estranha. É os caras me esperando no lugar da minha missão. Trocar de servidor e ser feliz. Elitelo, FRTT. Faz live telando, inclusive. Ai, o cara é ghost no Valorante. Pô, e agora veio jogar Tarkov e vai me dar ghost também? Sério isso? O cara é só um nojo mesmo. Tá de sacanagem. O cara é ghost profissional de streamers. O cara faz live dando ghost. Cara, esse aí é o cúmulo... Como é que é o nome daquele negócio? Que o sonho do cara é ser a pessoa? Não é recalque. Inveja? Seria inveja? É, é um problema de inveja de recalque crônico, né? Quando o cara quer ser streamer, daí pra isso ele tem que aparecer nas outras... Fica forçando pra aparecer nas outras lives pra tentar ser streamer, tá ligado? Tentando pegar o lugar dos caras, mais ou menos isso, né, mano? Beira psicopatia? Ah, sim. Geralmente essa galera tem algum problema, né, mano? Geralmente essa galera tem uns parafusinhos soltos, né? Porque, tipo assim, a maioria... Milhares de pessoas assistem os streamers, todo mundo tá ali assistindo, curtindo a live. Mas tem uns caras que eles têm algum parafusinho solto, tá ligado? Eles têm a necessidade de participar um pouco mais, digamos assim, né? Quer participar muito. Não bate bem esses coitados aí, mano. Eu lembro de um cara. Tô lembrando de um cara que me dava ghost. Depois a gente percebeu que o cara era meio doido mesmo, tá ligado? O cara tinha problema. O cara me dava ghost sistematicamente no PUBG. Mas depois a gente descobriu que ele era meio doido mesmo. Mas teve um dia que... Teve um dia que eu abri o microfone pra falar com ele, pra falar por que que ele ficava dando ghost. Por que que ele ficava perseguindo? Por que que ele só fazia isso da vida? Ah, ele falou que a culpa era minha. Que era eu que pedia isso. Falei, como assim, cara? Não, é porque você faz live sem delay. Se você não quisesse tomar ghost, você colocava delay na live. Então, eu tava pedindo por aquilo. Então, é o... É o cara que... É o cara que pensa que... Que se a mulher tá de roupa curta na rua, ele tem que ir lá e dar um jeito de comer ela, né, mano? Não vou nem falar a palavra aqui. Brincadeira, mano. Brincadeira, mano. Brincadeira, mano. Brincadeira, mano. Caramba, seus SA58 tudo fodido aqui, ó. Onde é que compro umas... umas SA58... barata. Vou comprar desse cara aqui. Meta Ergo Barulhenta Vou só levar só dois carregadores, rapaziada Que não aguento mais morrer e perder minhas balas, véi Tô aguentando mais morrer e perder minhas balas Ué Já tinha mochila, o que eu preciso comprar? Ah, preciso comprar um colete Ah não, já tô de colete também Ah, o que eu fui comprar no Hagman ali então? Tô drogado? O que eu vou comprar no Hagman? Não, o Hegel já tem O Hegel e colete, pá Ah, não preciso comprar mais nada não Ah, tô pronto, tô pronto Vambora Ah, eu sou um maluco Capacete Não, capacete não uso mais Não existir de capacete Capacete acho que faz mais de uma semana que eu não tanco um tiro no capacete Mostra no mapa onde estreca o Paracord É lá naquele riozinho que fica na parte de cima do resort Sabe onde tem aquela construção de cimento, um bunkerzinho? E que tem a montanha do Skev Sniper? Tem um riozinho ali, né? É no começo do riozinho Tu tancou ontem na reserva Sério? Tá bom Na próxima raid eu compro capacete Então Próxima raid eu compro Era do TC, é verdade Eu até troquei de capacete com o cara Eu tava usando um capacete nível 3 Matei o cara que tava nível 4 Um TC 2000 Aê tanque eu tiro De 10 plays você acha que vai de F pra agosto em quantas? Ah, não sei, mano É que depende do dia, né? Tem dia que tem mais É igual eu falei Eu volto a jogar no server BR Daí tipo, o primeiro dia até que tranquilo Aí o segundo começa a ficar estranho Aí no terceiro é um atrás do outro, né? Tipo, hoje nessa shortline aqui das 5 partidas Eu tive 3 mortes esquisitas Que pode ser de ghost E uma tinha um ghost Que foi lá me dar equipamento Né? Que o cara Chegou me chamando na partida, né? Então é muito fácil entrar numa partida Você desbaniu muita gente Veio o ghost junto Ah, é verdade, né? Fala, nem se terminou de desbanir, mano Cadê o Chiroquinha? Olha lá o Chiroquinha Que falou que a conta dele tava banida Terminamos de abrir a porta do inferno aí ou não? Ó, mas de novo esse respal Merda! Ah, não aguento mais, cara Por quê? Deixa ele dar um respalzinho lá perto do resort, cara Não aguento mais correr o mapa inteiro Eu desbani já? Não, mas eu queria usar ele de... Eu queria usar ele de cobaia, mano Pra ver se tá desbanindo Queria dar um banal até desbani ele Pô, tinha tanta gente banida assim, mano Já deu o bagulho, já deu o comando umas 7 vezes Tá maluco Já fez tutorial pra pegar o Light Keeper? Não, não Não cheguei lá ainda não Na outra conta já tinha Na outra conta já tava Acho que tudo pronto pra Fazer o Light A gente jogou pouco nessa conta aqui, mano Aqui eu joguei o quê? Duas semanas? Acho que foi de Telemulas? Foi uma, duas semanas Aí eu fiquei parado aí um mês e meio E voltei a jogar a semana passada Então tamo na terceira semana só de game nessa conta aqui O Stoytão aqui ainda fazendo missão na shoreline Nem começou as missões de sniper ainda, velho Não precisa fazer as missões de sniper ainda Mentiroso, três meses de wiper Você fala português, mano? Você tá entendendo as palavras que saem da minha boca ou não? Caralho, mano Burgão Q Resort É isso aqui, ó É esse prédio É o resort de saúde Aqui tem duas alas Alas médicas Ala leste e aloeste E o prédio da administração que a gente chama de cinema Inclusive minha quest é ali no cinema Mano, olha esse jogo, velho Meu Deus do céu, mano Meu Deus, o que esse cara tá fazendo só com esse negócio aqui, mano? Minha sorte, né? Minha sorte, né? Era pra estar morto Era pra estar morto 100% Mj lixou Ai, 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 não consegui pular Tem um cara aqui também, rapaziada Ah, poxa, não mira Ah, poxa, não mira Mano, onde você tá, velho? Não é possível, eu tô cego Dá mais, dá mais Meu Deus do céu, velho Olha o Skeb me acertou um tiro na cabeça Por que é que eu não morri? Por que é que eu tiro na cabeça de novo do Skeb, mano? Ah, esqueci o Tala Se fosse o Naxila já era Pois é Bom, o Max tancou Será? Valeu, coiçuta Valeu, coiçuta Você quer vir por aqui? Você não tem uma Tala aí, não? Na moral Olha, ele tem um mapa de custos Trocar o Samomex A Samomex já tancou tiro demais Ah, ele tem a bandagem Ainda acho que tem gente aqui, mano Hum 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 Muita se estrae, muita se estrae. Pô, tu tá no resort, dá pra passar uma caralhada de tala. Ah, eu sei, porra. Mas agora eu não tô no resort, né? Agora eu estou no prédio da administração do resort. Vando no... Mano, ele tá com um tiro na cabeça, é isso mesmo? Ah não, é outro, escreve. I'm a bad guy. Você também tocou, tá empatado. Não, eu tanquei um tiro de doze, né? Eu só fiquei vivo porque ele deu um tiro de doze, né? Chumbo grosso. E dos oito pallets, só um pegou na minha cabeça. Aí ele não dá trinta e seis de dano, o que eu preciso vou matar. Em minha defesa. Não tem a chave desse copo, né? Ah, que pintão. Acho que a porta é do outro lado, né? Nunca lembro dessa porta. Tem um açúcar aqui? Ah, um plex. Vamos, seu merda. Vamos, seu merda. Uma fonte. Minha missão. E aqui tem o quê? Um rat poison. Um furador. Minha placa de vídeo, finalmente. Obrigado pela placa de vídeo. Ah, não veio. Tá faltando lutear aqui a caixa de arma. Deixa eu não lute aí. Lixo. Ah, um fone igual. Lixo, lixo. Vou pôr esse boné só de zoas. Tamo junto. Agora eu vou extrair no meu paracord. Ah, é um suco. Nessa conta aqui eu não extrai nenhuma vez ainda. Nessa... No paracordezinho aqui. Só tem que dar cuidado pra não morrer pros skeves, né mano? Que... Do jeito da minha sorte... É perigoso eu morrer. É perigoso eu tomar só um tiro na cara pros skeves que fica aqui de novo. Pão, pão, pã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã. Vou até deitar aqui e fingir de morto. Leia a burgona. Amor, se quiser chocolate me dá um grito que eu te levo. Ah! 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 Entendeu, né? Quero três pedaços. João Gabriel 95, valeu pelos 13 meses. Luiz... Luiz... Pa-dum, 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 pa-dum... Obrigado, Thiago. Deixa eu ver. Extra Milk with Corn Flakes. Hum. Não, é só eu. Metade, né? Então, é nóis. Tamo junto. Obrigado, Thiago. Deixa eu ver. Muito bom o chocolatinho Gostei Gostei não, asmei Vai PC Keeper Libera minha arma aí vai Ué Antônio PC Keeper Cor do burro Trabalho sujo parte 4 Finalizado rapaziada Trabalho sujo parte 5 Encontra informação sobre o trabalho do Ayrton E também abriu o que? Mentor Entregue 50 mil euros Tá de sacanagem bicho 50 mil euros? 50 mil euros dá quanto? 7 milhões? Toda vez que eu chego nessa Toda vez que eu chego nessa parte aqui Eu fico puto Pô, que exploração, mano Verdade, hoje é dia 19, né? Passou da meia noite Meio adversário do Toninho Tá com 7 meses agora Meu Meu pequeno 7 meizinhos, chat Onde que fica esse trabalho É do Ayrton? Ayrton Ayrton Deixa eu ver o At Job Parte 5 Ahn Preciso da chave 328 Ah, já Já sei Já sei onde é 328 Ou a utility Eu tenho essa chave ou não? Tenho Essa aqui GG 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 boys Let's go Acho que eu vou levar uma tala Dessa vez Só por garantia O que vocês acham? Será que eu levo? Ah, é comprar o capacete, né? Prometi que eu ia usar capacete Porra, tá lá na velha 25 milhões? Não, vou levar duas da pobre Da de pobre aqui Foda-se Ainda mais que eu tenho que levar fora do meu bagulho Ah, deixa eu ver se o Se o PC Keeper resetou Pra eu comprar mais M62 Já comprei mais aqui também Deixa eu ver o menino aqui Resetou Já comprou Não resetou ainda Velha desgraçada Eu já comprei as coisas da velha Não, não tinha comprado aqui os saleus ainda Opa, aproveitar que a água tá barata Dois saleuazinhos aqui Comprei mais os hemostat aqui Que nós estamos na pobreza Ah, é verdade A velha troca SJ6, mano Só que é só uma troca Só que por vez Que dá pra fazer ETG também Tira a meta da tela Não A meta é pra drobar Drobar a meta agora Bateu a meta é pra dobrar Essa música é muito God Né, velho Vamos arrumar o inventário na próxima CMS Oh, meu pai Que música é essa? Somebody that I used to be Burguão, já ouviu o Raquel dos teclados? Não, nunca ouvi, não Deixa eu ver se tem mais vagabundo pra abrir a porta do inferno aqui Mas um ban Vou tentar desbanir mais cem vagabundo Um CMS Oh, meu Deus Eu vou tentar desbanir mais cem vagabundo Eu vou tentar desbanir mais cem vagabundo Trê um ban Tô com suspeita de vontade de cagar, mano. Eu vou lá só dar um mijão, vamos ver se sai alguma coisa. Eu vou lá só dar um mijão. 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 Quem tem mais de 24 e mijo em pé é alinhado. Cara, quem mijo em pé em casa é doente, mano. Pelo amor de Deus. Balestra, valeu pelo quinto, mano. Não, não mata, velho. Não mata mais. É só M62. Só M62 que tá funcionando. Não deu tempo de bater aquela barrigada. Cara, se eu desse uma piscada a mais ali... Tenho certeza que iria. Uma barrigadinha a mais que eu desse ali iria. Uma piscada a mais. Não é que eu já tinha procurado a partida, né, mano? Ah, não vou, né? Segura, se eu não segurar. Boa noite, boa noite. Amém. Amém, meu parceiro, amém. Não, não era pra bater na moita, mano. Perdi meu up de resistência. Barigliano, dís-dí-dí-lo. Não, não Odeio esse mapa Eu odeio essa parte toda verde Por mim o mapa poderia ser só o resort Quando você entra ali na parte do resort é maravilhoso Todo o resto do mapa aqui fede É muito lugar de campeiragem, tá ligado? Que foda Tá ligado? Olha o cara no topo Zé Topinho, Zé Topinho Só uma Tinha mais dois caras Tinha mais dois caras esperando Aí se fodeu Pô, mas esse cara da janela podia ter morrido, hein? Não morreu Acertei dois tiros nele só Aí tá vendo? Por isso que é bom a gente usar... É, os caras estavam brabos Tomei bala de PS, tomei bala de BP É, eu matei o cara do teto E tinha mais dois ainda Ai, ai Só um squad inteiro esperando ali Tá muito displicente Ah, não é, né? Já tô de saco cheio já de... Já tô de saco cheio de ficar prestando atenção nesse mapa aí, mano Eu só tô indo Se deu, deu Se deu, deu Foda-se Até porque não dá pra... Não dá pra olhar tudo, tá ligado? Pô, você... É muito lugar pra olhar nesse mapa, mano É muito lugar pra olhar, tá ligado? O cara pode estar em tudo, em qualquer lugar, pô Só isso aí vai me dar uma preguiça Tá ligado? Então a gente só vai correndo mesmo Se der pra matar na reação, a gente mata Se pariu, até teria matado o cara Se não tivesse um terceiro, né? Que tinha mais um terceiro ainda na esquerda Aí como é que você vai de enviar? Acho que mesmo que eu fosse... Mesmo que eu fosse com cuidado ali Eu teria morrido Três caros já no bagulho esperando, né? Porque eu não consigo... O jogo simplesmente não deixa eu ter um respawn bom, tá ligado? Eu não consigo nascer perto do resort É impossível, é impossível Tipo... Ah, passou dos 100kg Você tem que nascer lá embaixo pra você correr, pra emagrecer É assim que funciona, parece Tomar no cu, velho Tô jogando esse mapa já tem três horas Eu não consegui nascer nenhuma vez Nenhuma vez perto do resort Eu só nasço longe, velho Toda vez Tem que bater SJ6 E da puta que pariu Puta merda Cadê aquele colete rig Do Hagman Vende Ué Ah, tá aqui Acho que o PC Keeper vende um desse também, né? Acho que o do PC Keeper é melhor Até... É level 5 Esse aqui Ah, é três discos size a troca Como eu não posso usar colete, né? Pra extrair com o para-cord É melhor não levar Aí, Ayrton Aí, Ayrton Ah, deixa eu comprar umas DT aqui já também, né? Que agora liberou as DT pra eu comprar DT762 aqui, ó Pode comprar duas por reabastecimento Deixa eu ver o Skir O Skir tá resetando Já dá pra comprar mais uma Voodoo Não tem o preset aqui ainda? Alça de Fiance Labaeve Minha Voodoozinha Mais uma alça de Fiance aqui Aí, aqui eu vou de Shift Porque eu não tenho SE ainda M-Lock Pra dar mais um de Ergonomia Minha Lanternosa E aqui é CAC QDC E PRS QDC E carregador De 25 Nani, Nani, Nani Need to know Deixa eu salvar esse preset DT do recordista Deixa eu ver se eu tenho Algum Algum carregador desses Tenho Nani, Nani Tini, Nino Nani, Nani Nani, Nani O cara está vendendo por dólar? É. Está esquisito. Vai daqui, tá? Me dá um respaldo gostoso pertinho do resort, por favor. Você consegue? Tem três respaldas pertinho do resort. Me ajuda. Placa lateral? Placa lateral, porra. Não vou gastar dinheiro com placa lateral? Estão maluco? Fala, Carlos Cerejo. Valeu pelos 13, mano. Kamprager, valeu pelo quinto. Thomas Gerson, valeu pelo quinto. Rapaziada, você tem que entender o seguinte. Se o cara está de lado para você, se você está de lado para o cara, você já morreu. Não gasta dinheiro com placa lateral. 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 Estão소�ічelmo... Direitos... Perder... No alle que eu não vi, Que missão você está tentando fazer? Agora estou fazendo a trabalho sujo Parte 5 Eu estava atrasado no PC Keeper Trabalho sujo parte 2 E cargo parte 2 Aí fizemos a parte 2 Parte 3, parte 4 E a parte 5 Agora estou tentando fazer Porque eu não tenho mais live no Youtube Porque eu cansei de trabalhar de graça Cansei de trabalhar de graça Ganhava um membro por live E ainda toda a monetização Que eu tinha da live Sempre tinha alguma reclamação De direito autoral Se soltasse um peido na live Alguém ia lá e falava Não, esse aqui é direito autoral Esse peido foi eu que inventei Aí você perdia toda a monetização do canal Para pagar para os outros ainda O cara ficava com toda a minha monetização do canal Porque o peido O peido parecia com o peido do cara original Que tem a marca registrada Então vai lá merda Ai tive um respawnzinho bom finalmente Obrigado senhor Ah que que isso mano Ah que que isso mano Onde que está Não, isso só pode ser sacanagem Um bagulho desse Acabei de respawnar mano Já tem scaven porra na moita Me espotando de longe Enregaçando Caralho mano Que jogo quebrado Tá muito quebrado esse game aqui Na moral Porra é essa Emunicia Não posso emuniciar agora não Então vou perder o Prioridade do respawn Aqui vou tomar tiro das costas Isso eu já não perdi já Emuniciar só lá dentro Então vamos lá Obrigado 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 Vamos para Pnew german Mais Co� Before Desvegue Quto Do sechs Yang Quto Sab o briggs é aquela careta que apareceu na live uma época que aconteceu com ele é tá boa que careta mano tá falando velho para as drogas moleque careca ah é o jão pô o jão tá em são paulo mano pô não vejo o jão desde a pandemia vem cá é a dercy vem cá que eu te mostro a dercy então seu meu deus caralho esses escreve mano porra tá virando esse jogo velho que isso mano Nikita 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 é o sanitar de novo bom ele tá tancando pouco o guarda do sanitar tá tancando tá tancando um pouquinho não é muito não tem um cara aqui ainda aí eles tem visão minha lá pelo jeito não posso dar coisa de coisa senão ele vai ruxar em mim queja queja Meu Deus, eu pulei sem querer. E o boy está tirando de mim também. Ele ainda está livre. Filho da puta. 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 Cara é muito mato velho Que ódio que dá desse jogo Ah ele tá de DT também Dá essa risorzinha aqui pra nós Falar a verdade Falar a verdade A DT dele tá mais bem montada que a minha O cara tá inteiro melhor que eu Vou tirar o carregador Da minha DT e vou usar dele Jogar a minha fora Leveu 53 A placa que você tá usando Level 4 Tá de M62 também Não, minha missão não é aqui A minha missão é do outro lado Não vou pegar a bolsa dele agora Agora não Foda-se, peguei Peguei o XPzinho do Vice XPzinho dele é nosso Mateu o guarda Mateu o player Mateu outro guarda E farei minha missão Tem um dentro desse prédio ainda Será? Pega Aí, consegui pegar Cargador de MP7 No mercado É caro Levaremos Já vamos bater aquele rango Melhor Achoso Deló Embora Alguém Polo Amor Acho que é melhor guardar meu CMS, né? Agora temos espaço Vou conferir aqui quantas balas a gente tem Tudo Esse aqui tá quase cheio Esse aqui tá na metade Aquele tá cheio Aí esse carregador é meu mesmo Vou jogar ele fora Termino de inserir esse aqui Esse drop do avião é bom É bom, às vezes pode vir na DEX Pode vir placa de vídeo Às vezes só vem porcaria O que? O que? Rapaziada, será que a gente arrisca? Ó, saindo os banimentos aí Será que a gente arrisca a luta ao boi? Beijos É Às vezes não é bom arriscar, né? Ah, acho que ele morreu Tô vendo um sangue ali Acho que eu dei na cara dele E tinha outro aqui ainda E tinha outro aqui ainda, meu senhor E tem um skeb É, matei mais dois Ah, meu Deus do céu É foda ser foda Agora é muito loot, rapaziada Eu vou até jogar as coisas aqui Que não vale nada Eu tenho muita coisa pra carregar agora Que delícia E ainda tem o boss Sim Ah, tem mais duas cirurgias pra fazer ainda Meu senhor Caramba, quanto banimento, mano Das outras vezes que eu dei o comando Aparecia isso aí também, ou não? Ou só agora que tá aparecendo? Olha só Eu um por um Na verdade, gordinha Essa VSS aqui Quebrada já Ah, eu only scavigou ele Acho que não é só Esse keb girando, não Despeito, dez, foda-se É um motorzinho Pega o vaso A mirinha aqui pra nós Tem mais gente aqui, rapaziada Estou sentindo Meu colete tá meio fudido, né Acho que eu vou pegar o colete dele Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Verdade Tchau, tchau O que? Meu Deus, tem muito skev ali velho Parece que tem gente atirando lá de fora Mano, o que é isso velho? Não, não é possível isso velho Bro Vou precisar da sua arma velho Porque vai acabar minhas balas aqui Não tava aquela sua VSS lá? É, vamos botar a mira aqui de volta Nossa senhora Pô, vai ser difícil de achar agora Putz, eu dropei tudo no chão Aqui eu tenho menos da metade E nesse aqui Tem metade Ai, consegui pegar esse VD do cara aqui Pelo menos Esse aqui é o skev Não, o skev que tava luteando a SVD do cara Putz, onde é que tá o bagulho dele? O skev já merda Meu Deus, mano Não para de desbanir esse negócio Será que é em mim isso? Não é em mim, acho que o cara matando skev O cara tá tirando os banos Não, percebi Acho que eu percebi Olha a mochila dele Olha a mochila dele Ah, a mochila dele Será que é essa aqui que tá com o skev? É essa mesmo Hum, papai Nossa, quanto lute Que delícia Aí sim Aí sim Aí sim Meu parceiro Ai, tinha mais um carregador de SVD aqui Nice Acho que agora eu tô satisfeito Rapaziada Mano, esse skev tá vindo de novo Meu Deus, eles tão subindo Um skev Vai logo no boss Não tem como ir no boss, mano Tem uns três players cercando aqui o bagulho Se eu ir no boss eu morro Fora a quantidade de skev Bora, vou ter que sair pelo lado esquerdo Vou ter que sair aqui por essa frente aqui E é perigoso ter gente aqui guardando também E é perigoso ter gente E é perigoso ter gente por aqui também Isso aqui vai ficar com o meu cartão Não tem problema Não tem muito o que fazer não Mano, tem gente ali do lado da grade Marcando o corpo do boy Vocês não tão entendendo E eu acho que é o resto do squad Dos dois caras que eu matei aqui, mano Porque o cara sabe que eu tô ali daquele lado O cara matou o skev Que tava luteando o corpo do cara, mano E era dois tiros diferentes Se eu ir lá eu só vou morrer, mano O cara tá marcando o corpo Não tem o que fazer E eu tô ficando sem recursos Sem bala Se eu entrar numa fight Do jeito que eu tô aqui Eu tô fudido Só vou morrer, porra E eu tô com a missão aqui no bolso Eu não tô afim de voltar em Shoreline Eu não aguento mais jogar esse mapa Só quero sair daqui Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Aguenta mais um pouquinho Trimadol Por favor Boa noite lixo Boa noite lixo Caramba, não para o bagulho Caramba, mano Quantos banimentos Não, eu matei 24 mil de XP Tem mais essa Se eu morresse Eu só ia ganhar 12 Olha isso 24 mil de XP, mano Será que a gente só aceita, rapaziada? Quatro players mortos Quatro players mortos O boss morto Três guardas mortos E mais uma caralhada de Skev E vocês queriam que eu fosse lá No meio do aberto Pra lutar um boss Quando eu já tô full Lute Tá maluco, porra Olha isso Já upamos pro 43 Depois que eu entreguei a missão Faltou 7 mil Toma essa raid Caralho, mano Olha o tanto de ban Abrimos as portas do inferno Pô, vou trocar até o título da live Abrimos as portas do inferno Retiramos Todos os bans Olha esse loot Que delícia, meu parceiro Meu senhor da glória Ai, a mirinha Essa mirinha aqui Da missão De 160 mil Santo de lâmpada De 50 mil Quatro dog tags De otários Muito loot Muito loot Uma SVD montada Uma MDR montada Pinto torto Quanto loot JSP Vou botar esse carregador Aqui no mercado Mesmo Ih, não tem nenhum Vou botar o meu Por apenas 69 mil Precisa uma promoção Pega mais Essas JSP Aí também Deixa eu entregar Essa missão Pro PC Keeper Subir logo Pro level 33 Ah, eu terminei A quest da velha Distraí na Shoreline Três vezes Caramba Pronto PC Keeper Tá feito Meu parceiro Trabalho sujo Parte 5 Liberou a R-Size Pra comprar Meu Deus Tem a trabalho sujo Parte 6 ainda Ah não Esse aqui alcança O nível De habilidade de Sniper Caramba Nível 7 Mano Eu tô level 1 De Sniper ainda Nem joguei de Sniper Nessa conta Nossa, tô muito fudido Ah, ixi Agora esquece Agora a gente vai ficar Jogando de Sniper Pra sempre Agora Até terminar Todas essas missões Aí Nossa Senhora Vai ser uma semana Jogando de Sniper Chegou a parte Das missões de Sniper Rapaziada Que tristeza F no chat Uma semana Jogando de Sniper Agora Sniper aquela Errou o tiro Morreu Ou seja Uma semana Morrendo agora Sem parar Lari nina Vamos pôr a câmera Wi-Fi na Customs. Ah, já vou guardar esse SVD, esse MDR aqui. Ah, eu não acreditei não. Eu falei, ah, é você mesmo. Mas foi irônico. Ah, você tá me zoando. Ah, mas você percebeu? Você tá falando que você não acreditou que eu acreditei? Ô mulher, você tá drogada? Você tá usando droga perto do meu filho? Que coisa é essa? Pior trabalho do mundo. Ah, tem essa também. Se eu tô com fome? Não, ainda não. Mas vou ficar. Ei, mulher, rapaziada. Depois que ela cantou pra mim, eu sabia que era ela. Tchau. Tchau, tchau, tchau. ninnen twenty-nine ela cantou para mim eu sabia que era mulher da minha vida Ah, é verdade Eu preciso matar os caras à noite, né Deixa eu já tirar essa mira daqui, então E botar um Boa noite, meu parceiro Tá bem, o homem tá do mesmo jeito ainda Mas tamo remediado Na codeína ETG Eu usei a minha ETG Usei, né, vou precisar Usei todas as seringas também nessa raid aí Meu senhor Dube os dois Minhas propital Por que que a propital não tá cabendo? Vou colocar umas agostinhas a mais Você vai ver Eu vou ficar Cagado no seu coração Uma arminha Uma arminha levinha pra gente levar junto com a VPO, rapaziada Deixa eu colocar essa mira aqui mesmo As pistolas Ah, é verdade Eu tenho Cadê? Eu tenho uma 5-7 aqui, ó Pica Eu tenho bala boa da 5-7 Que eu tô comprando Tem um bala boa aqui, ó SR-190 Aqui na minha Da minha pica Aqui na VPO Nós vamos de eco mesmo É pra matar a Skev Pra matar a Skev A noite Skev in the night In the night Botar uma lanterna aí Nessa pistola Botar uma lanterna aqui não E aí I didn't believe Ain't mind RAAAAT You don't know what it's like Baby, you don't know Where it's like Pegar um salsichão preto Acho que a gente vai à noite Tô afim de ser espotado Ah, ele pegando salsichão, Bergão É isso mesmo? Cala a porra da boca Meu Deus, ele não parou os banimentos ainda, velho Quanto vagabundo banido Ah, não vou Vou nem levar comida Ah, vou levar assim Só usa A tática do TikTok Nessa raid To love somebody To love somebody Vaselina É vero Dois CMS Tô exagerando ali um pouco Dinheiro pro Uber E let's go Ai, VPO É ruim de enxergar a noite, hein Eu tenho que jogar de pertinho Tomara que tenha uma noite Em Luarada Deixa eu ver agora É 21 horas Que horas que é a missão? Entre 21 e 5 Tá certo Perfect Não tô de tala Tô de grizzly Rapaziada Tô de kit grizzly Kit grizzly serve como tala Seus aprendizes De merda Dá um presente pra Burgana Porque foi muito clique Ah, foi sim Eu queria saber o que ela fez Ela não falou, né, mano Qual foi o comando que ela usou pra Mano, olha o tanto de Cara desbanido Meu senhor Na glória Mano, eram milhares De vagabundos Banidos, velho Vamos orar Pra que eles aproveitem A segunda chance De forma sábia Tá tirando um por um Que tá tirando um por um, pô Vocês acreditaram? Zigueira uma vez Fez um desban Também ficou quase a live inteira Olha no Atos Mula Olha no Atos Mula Olha no Atos Mula Meu senhor E o Niche S Valeu pelo sub Mudou de fone Não quero falar sobre isso Quantos bans já foram? Não sei Mas já faz uma hora Que tá Que tá desbanindo Caralho É muito desbanho O fone não era 4K? Não, eu decidi comprar outro fone Mais barato Vou pegar o AKG 612 O que aconteceu Que foram banidos Ué Por que que tu é banido Do chat? Os cara que bota Bota caule Spama a merda Acho que a grande maioria É por caule Não é por nada não Acho que a grande maioria Isso aí é caule Isso aí é caule Acho que eu vi um player Rapaziada É um player É um player É um player Meio não, mas cadê o cara? será que ele está fazendo alguma coisa comigo? meu Deus, acabou minha respiração está aqui Onde é que foi esse maluco? Ai, eu te vejo aqui dentro. Batei, né? Já foi um, falta sete agora. Ai, meu Deus, eu tenho que fazer cirurgia. 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 Ai, eu tenho que fazer cirurgia. Oh, Eurasia! O que é que é? Foi dois agora Falta seis Esse é o cano da missão Da coisa, será ou não? Da mutante? Não, da HK Oi Acorde Você está desbanidando pelo menos? Não é só no vídeo Ah, eu não estou entendendo Você vê, que velocidade acreditor que eu estava fazendo Eu falei, não, eu não acreditei Porque eu achei que você tinha descoberto com o comando É B*** F*** 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 E você? E você? E você? E você? O que é? Eu vou saber. Mil banimentos desse dia? Será que... Mas julho 2019? Eu acho que foi no dia que eu saí da Twitch eu banei todo mundo. É uma parada assim. Hum. Hum. Nossa. Tem muito mais ban ainda não? Hum. 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 Que apareceu mais um monte daí. É. Olha um Rex. Hum. Uma inteligência. Já gostei dessa raid. Porta aparecendo. Sim, sim. Mas vai sair. Fica tranquilo meu parceiro. Será que aquele cara que eu ouvi... O que eu ouvi... Era... Era Skev, mano? No começo ali? Tá aparecendo, hein? Um presente pra sua mulher que ela merece pelo trabalho. Ela tem que trabalhar mais. Sim, não faz nada. Tavao. 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 Vou botar o Rex na AK-12 e não entra A AK-12 tem um supressor único Que é só dela A AK-12 tem um supressor único Ouvir barulho de mato 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 Ouvir barulho Ouvir barulho de mato 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 Visão noturna tem? Nessa missão não pode usar visão noturna. Oito está do lado de dentro. 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 moleque não, você me respeita chão de moleque não onde que ele ta? ela tem que usar lanterna chão de moleque e tem um escape sniper aqui ainda em cima de mim ai lá ele em cima ai só morre ai mano chão de moleque ai só morre ai mano chão de moleque não tem que nem explique amém Para você imá-loque um hum 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 sangue hum hum Boa, 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 boa! Outro. Outro. Continuando naquela luteada, já fiz as missões. Vamos tentar sair full do full agora. Fala Vegas, valeu pelo nono, mano. Fone sem fio geralmente fede, né, mano? Porque não tem energia suficiente pra ser um bom fone. Mac pra Carol. Ela terminou, mano? Desbanir todo mundo? Ah, se for Mac pra Carol, tem que ser Mac pro Burgão também, que eu que tive a ideia. Caramba, então não tem ninguém banido mais. Que tristeza. Que foi o cara que inventou o trabalho e quer recompensa? Ah, e por que não? Eu tive a ideia brilhante. Vai ficar me campeirando aí, seu merda. Vai ficar me campeirando aí, seu merda. Talvez vai na sua cara. Hum, açúcar, papai. Hum, açúcar, papai. E aí? E aí? O que é isso? 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 Mais insanas que vi ele jogar É Acho que você chegou tarde, meu parceiro Tem muita história Nesse canal Tem muita pra ser feita ainda Mas chegou um pouco tarde Você perdeu muita glória Muita glória Glória, aleluia A diária Pra entregar isso aqui Beleza, atirador de Tarkov Parte 5 realizada com sucesso 13k de XP E agora? Atirador de Tarkov Parte 6 Opa Cinquentão Obrigado aí, Botino Pode pedir Pode pedir hoje, irmãos Pode pedir um mech Preciso matar 5 Skavis Snipes Agora Caramba, quanta recompensa Eita Opa Voltou minha M1 Graças a Deus, pai Deixa eu ver qual diária que é essa Encontra a transferência Encontrado Mais 4 mil de XP Caramba Mano, se pegar o tanto de XP Que a gente fez hoje Hoje a gente fez XP pra caralho, hein, mano Caceta, velho Hoje foi muito produtiva Essa live aqui Tá maluco, mano Se todo dia fosse assim A gente tava com capa Em uma semana Muito loot, meu parceiro É muito loot mesmo Tá doido, T Cara, se não me engano Esses supressores são mais caros E o Thor também Agora é 44 mil também Muito loot, muito loot Nossa, teve inteligência também Verdade Tô até esquecendo da Intelzinha Ai, 400 mil Que delícia Ah, Burgão Horizon Forbidden West Vai vir pro PC Com o Com o DLSS3 Tu vai dar uma jogadinha Pra ver como tá o joguinho Boa, não Joguei muito já, mano Porra, o tanto que eu joguei aquele game Joguei, explorei Joguei Joguei de novo E dia 21 tem Dragon's Dogma 2 Sim, dia 21 Daqui 3 dias Preciso pegar o capa Até lá Chega por hoje 2 da manhã já Não aguento mais Vocês enchendo o saco Ele tá falando do Horizon 2 Não do 1 Eu sei Eu respondi Como se fosse do 2 Tu que entendeu Que eu entendi errado Mas na verdade Eu sempre entendo o certo Porque às vezes Vocês são burros E parece que eu não entendi Tão de coisa aqui Pra vender Que delícia Vou botar meus parafusos Pra vender aqui Por 39 mil Preciso botar umas paradas Pra vender aqui também Dá pra comprar uma arma também Que tem tanto de GP coin Que tem aqui Vender os Rolex Tem muita coisa guardada Aqui acumulada E aqui Como é que tá Mil senhor Amor Você podia vender os itens Pra mim né Não faz nada Impressionante E o bitcoin aqui Tem como trocar Tem como trocar Quanto é que tá A bateria verde 180 mil Espera aí Que eu vou comprar duas Aí já troquei Mais um bitcoin Dá ali Pronto Ganhou mais 900 mil Delícia demais Olha essas porra Mecânica Que eu não vou ter paciência Pra ficar esperando Ficar esperando Nani 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 não Ah depois eu boto Mas pelo que eu tô sabendo Tá bom mano Pelo que eu tô sabendo O bagulho tá bom Deixa eu tirar meu filtro daqui E botar mais um filtro aqui Pra craftar Meu Deus 117 O maluco Botou 117 filtros Pra vender No mercado O cara só faz isso Da vida O cara só fica Craftando máscara A vida do cara é essa Mano Que jogo de shade Desempregado mesmo É igual os caras falam Tem que ser desempregado Pra jogar isso aqui A full né mano O cara Ele Acho que ele nem vai Pra as raids Tá ligado Ele só fica brincando Aqui no hideout Ele fica craftando Aqui o bagulho O tempo todo Não A aug eu usei Eu usei hoje na live Inclusive Usei hoje na live Inclusive A augzinha Não A augzinha tá boa A augzinha tá boa pra caramba O único problema De eu usar a aug É que eu não tenho bala Pra usar Nessa conta aqui Eu ainda não liberei O craft De nenhuma bala Pra ela aqui né Aí tem que ficar usando M856 E tá horroroso M856 Muito tiro Muito tiro pra matar Acho que eu consigo botar Um shine aqui Pra gravitar Se eu comprar Um açucarzinho GG Chega por hoje Bando de pobre Vou botar um ranzado Aí pra vocês Muito obrigado Pela audiência maravilhosa Por serem essas pessoas Merdas Que me ajudam A bater as minhas metas Monetárias A melhor arma A melhor arma pra usar Na Lebes Eu acho que é PS-12B Ou A S-12 De PS-12B Que foi o que eu fui hoje Eu matei Um squad Full loot Ou MDR Uma das duas Ou SA-58 Uma das três Na verdade São as melhores Balas do Do game É Morri pro último Rider Que ride Desgraçada Vou pôr No Whirl Run Pra vocês assistirem Vou jogar Na As primeiras Rides aqui Da live Foram na Lab Vocês assistem Pra vocês Verem como foram Fui morrendo Duas vezes Seguidas Mas depois Matei o Server inteiro E Na hora de matar O último Rider Quer dizer Eu matei os dois Que estavam na minha tela E tinha um escondido E me deu dois tiros No sovaco A 250 metros De distância Se foda Fica aí com esse Rerun maravilhoso Bando de pobre A gente se vê amanhã Falou 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 Valeu aí pela meta Nóis Fica aí Vou E aí